Música Palpites pra hoje 2x0 Palmeiras 2x0 Botafogo 6x0 Botafogo 3x0 pro fogão 2x1 Palmeiras E você aí, ainda não tá dando seus palpites lá na Heroibet? A Heroibet que é a casa de apostas que mais entrega bônus No Brasil! Lá você pode apostar no Brasileirão, na Libertadores, na Sul-Americana, na Copa do Brasil Na Série B e em várias outras linhas E usando o nosso link que tá aqui no primeiro comentário fixado Você vai ganhar um bônus de 100% Ou seja, clicou, cadastrou, depositou 100 reais E ganhou o bônus de quanto horas? 100 reais! Tá esperando o que? Aproveite! E vai dar os seus palpites com a... Heroibet! Link no primeiro comentário fixado Ah, só para maiores de 18 anos, hein? Ô Palmeiras! 2x0 Começou o jogo dos adultos agora, hein? E vem! 1x0 para mais I! 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 Aaaaaaah! Fogo! Eu já vi esse filme aí, eu já vi esse filme aí É, mas tem um... parece que é um final alternativo, tá? Fogo! Que isso, Juiz! Caralho, Brasil! Meu Deus! Vai dar um ronco! Aí você não vai ter coragem de dar o amarelo agora, né? Tá muito no começo! Ei! Faz o rio, caralho! Boa! Joga lá, é Rony! Nossa, é nossa! Vai, Rony! Tira! Nossa! Caralho! Caralho, cara, deu um toquinho, velho! Hoje não vamos dar nem chance de botar fogo, foda-se! Vamos sair ganhando! Mas quebrou feio, não foi nada! Não foi nada! Uh! Nossa! Nossa, zoou o barraco, hein? Cachorro e vela preta! Aaaaaaah! Sai, 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 sai! Tira feio, caralho! Nada, nada, nada! Vamos, vamos lá! Deixa eu seguir, caralho! Põe, olha, não vai, pô! Agora, 1x0, 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 pô, gol! Vai no gol, que é muito de pau, goleiro! Ih! Vai no gol! Pelo! Caralho! Que isso! 1x0 pra nós! Meu Deus, Gustavo, 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 tá ouro! 500 espaços, hein, Gustavo! Porra, mano! Entra no jogo, caralho! Nossa, amor, ele bate uma bola nos pés, mano! Só uma só! Ah, Rony, vai pra p***! Te parece que ia chutar daí? Quantos gols você fez daí? Caralho, burro do caralho! E agora? Esse maluco é monstro! Tá má? Aí é f***, p***! Tá má! Bela, Everton, p***! Vamos, vamos, vamos! Vai, menino, p***! Cara de secar o Botafogo, caralho! É isso aí! Boa, Vascão! Bem! 103 gols! Mais, mais! Mais, caralho! Jô! Caralho, de frente pro gol! Vamos, Jô! Vamos! Não pode perder um gol desse, caralho! Bom goleiro! Que bola, não tava impedindo! Não tá, velho! Vem esse movimento certinho! Tá sozinho, mano! Ah, não pode perder um gol desse! Não pode dar acabadinho! Foi bem longe! Foi bem longe! Ah, John, caralho! Sai de novo tudo, velho! Vai, sai! Ah, porra, menino! Tá, valeu, tá, valeu, tá, valeu! Tá, valeu, tá, valeu! Tá, valeu, tá, valeu, tá, valeu! Tá, valeu, tá, valeu! Porra, bateu! Lissa, mano! Lissa, olha no chão, mano! Ai, caralho! Coloca a bola! Ah, foi sem querer, cara! Não mexe o saco, não, p***! Ah, não, peraí! Nossa! Caralho! Ficou tortão! Caralho, levou! Caralho! Mano, vamos lá dessa nocauteia, mano! Aí você acha que ela não tem que ir lá perguntar o que tá acontecendo! Caralho, caralho! Não precisava disso aí! Vamos, vai, Rony! Vamos, vai, Rony, caralho! Impressionante, né? A bola vem no pé dele e não consegue, não! Morre, morre! Morre, morre! É o cemitério de jogada do caralho! Ô, Tomate, eu tô tentando assistir uma boa aí, hein, tio! É meu time, cara! Você vai assistir o CLB, porra! É amanhã, hein! Ah, é assim, Tomate? Desculpa, foi muito grossa! Desculpa, foi muito grossa! Desculpa, eu vou passar o meu parque, filho! Desculpa, eu vou passar o meu parque inteiro! Botafogo é só o bairro! O cheirinho é meu peru! Quem duvida do Palmeiras! No final toma... Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ah, menino, vai tomar no... O cara tira... Limpa dois de você tocar de lado, mano! Nossa, ele usa a parte disso. Ah, e olha aí, lá. E... Fogão! 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 Então tem que fazer aqui. É então, mas... Poquetinho, vou no Poquetinho, por favor. Que isso? Vamos! Sai! Ai, caralho, mano! Vai pra papo! Acabou? O show do Álvaro Verde. Segundo tempo do Palmeiras, sempre o Amém. Não, calma, não! Nossa, vamos indo para o coração com o Govis, caralho! Tudo você quer dar um chutão, mano? Sério, totalmente super. Não... Vai ser pá! Vem! Sai! Olha o goleiro! Olha o goleiro, mano! Que goleiro, mano! E aí, Rod? É... Nossa, Gabriel Vinho... Abriu o botão da puta! Caralho! 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 Faz! Meio! Caralho! Tomado o p... Gabriel Vinho! Tira ele, Abel! Acabou! Acabou com ele, porra! Esse mer... E agora? E agora? X1... Ixi, já foi! Já foi! Foi! Tá barra! GOOOOOOOL! Fui! Té chegando a hora O dia já vem Aiando, meu bem Tiquinho Soares é fo... Oi, 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 oi! Tá chegando a hora O dia já vem Aiando, meu bem Tiquinho Soares é fo... Vamos com o gulor! Que golaço! Olha só, tão quietinho agora, sentiram, sentiram o golpe, sentiram o golpe, humm, não sei, hein, não sei, essa ziquinha, hein? O Tomate falou que o jogo já tava ganhando, já, falou, falou sim, falou sim, cobra dele, cobra, cobra, tá gravado, tá gravado, e vem mais, tá, vem mais que o fogão vai amassar. Gols de quem? Ah, vai ser um do Tiquinho Soares, mais um, e mais um do Luiz Henrique de Carretilho. Então chupa, Palmeiras! Chupa! Calma aí, porra, ó, foi com o trabalho na bola, ô Miguel, calma aí, pô, ó, 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 peralte! Caralho, caralho, pessoal! Acabamos de falar, mano, acabamos de falar, mano. Sai! 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 Mas você não tem que falar o contrário? Não, eu não pedi 20 segundos. Ih, olha lá, tá fazendo cena de novo, já vi esse filme aí. Tiquinho, Tiquinho! No Tico! No Tico! Ih, Tico, me dito! Ah, vai, é da puta! Ah, eu sou fominha, porra! Vai, 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 vai! Tão perdeu, porra! Vai, Felipe Henrique! Vai, 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 vai! Ai, tocou no pônei! Não pode tocar no pônei, filho! Não pode, não pode, ninguém contou pra ele, ninguém contou pra ele. E ninguém contou pra ele, ninguém contou pra ele. Ninguém contou pra ele que não pode tocar no pônei. Dudu Henrique, guerreiro! Dudu, guerreiro! Dudu, guerreiro! Acabei não, né? Deu um chutão, ó, vai pra p**** que te pare, Marcos Rocha! Pede pra sair, cara, tá cansado, cara. Pela bola, vai! A bola vai! Aiaiaiaiaiaiaiai! Tá chegando a hora! O dia já vem raindo, meu bem! Tiquinho Soares é foda! Vai agora, pra matar! Chuta, de primeira! Vai tomar no... De dança! Recuou para a Jones! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vamos, 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 vamos! Tô let up! João! É falta, é falta! Caralho, você não viu o cara passando a banda? Filho da puta! Esse jogo aí que é do líder, contra o vice-líder! Sai daí, caralho! Sai daí! Chechê, seu otário! Sai, que burro do caralho! Acabou! Fogo! 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 Quem tá bem? Quem tá bem? É! Pode cair! Ó! Quem falou que ia ganhar aqui, ó! Que já tava ganho o jogo? Deixa o Renan e o Tomate falar aí, explicar o que aconteceu! É, velho! Falaram aí! Só deu fogão! 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 Falaram que ia ser igual ano passado! Aí! Exagerado no chuveirinho! Fala aí! Pagou até a luz aí! Gabriel Menino hoje foi péssimo! Puta péssima! Péssima! Eu achei! Seguimos lutando pelo título, ó! E o torcedor de volta como sabe o que acontece no final! Hum hum! Não sei, hein! Vocês estão muito com essa amuletinha! E hoje merecido o resultado para o Fogão! Perdeu muito gol pro Botafogo! Não! Dava! 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 Que bom! Tá feliz, né? O Valente tá feliz! É o Botafogo com o Build! Essa é a verdade! Tivemos ilustrado hoje pra ameliejar o Fogão! Mostra o Fogão aí, vai! Fogão! Tudo por vocês! Que título é de vocês! Pede inscrição do... Não é jogo não! Se inscreve aí no canal! Se inscreve aí no canal! Se inscreve aí no canal! Se for ganhar, se oferece! Se for ganhar! Se for ganhar! Se for ganhar! Você nem tinha nascido! Manda... Manda um chupa aqui pro Soberminhas aqui, ó! Essa aqui cada um... Cravou! Cravou! Cravou que é... Cravou! Soberminha! Manda! Chupa Soberbãos! Chupa! Superbãos! Chupa! É nóis! Chupa! 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 Tchau! 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 Tchau!